Joga São Paulo e a gente vai chegar a tirar o Sanchis, o melhor jogador do Brasil. Sanchis, o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador do Brasil. O melhor jogador do Brasil, o melhor jogador do Brasil. O melhor jogador do Brasil, o melhor jogador do Brasil. O melhor jogador do Brasil, o melhor jogador do Brasil. O melhor jogador do Brasil, o melhor jogador do Brasil. 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 Defesa do goleiro Alex Sanches Alex Sanches pra frente Sub-x Alex Sanches Tá dando esseтаки Abra, Abra! Bate, prato! Olha aí! Ó, arra, arra a bolsa! Ó, mano! Ele fez muito bem aqui. O estriker foi. Ele dribbou a bola fora. Boa! 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 A goal-se? Boa! 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 Tem que tá acabando Que música do chão Sua arte Não, 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 não Não, não, não Lark Lark rebata, mano E tem Realmente saiu do Lama e tapão Fim de olho Olha assim Tote Semana Jogador Campeonato Paulista Campeonato Paulista Campeonato de excelência . . . . Olha o show, o campeão vai ter que jogar muito, tá ganhando, jogar muito, bola vai se abrir, mas tá bem, mas tá bem, não dá para o futebol, jogador. Viu lá, São Paulo, a Bordão. Viu lá, São Paulo, a Bordão. Esse lado que o São Paulo tá, esse aqui, é o meu lado que eu fiz. Alex Sánchez, anda, 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 anda. Gol do São Paulo, Alex Sánchez. Vem ali, correga, ali, de dinheiro, tem que pagar. Esportes, todos, eu não estou em trocaio. jeé, Alak Santos, chutou! Alak Santos! Ele não pode acerto! O que é isso? Não é um bom desafio. É... solta, cometida! Agora, cometida! Alex, olha! Tem que pegar a bola! Tirou! Descreveu! Tirou! Tirou! Cortou! Quase! Oh, ele did really well there! That's Goodlinka play! Alex, olha! Here's the jump! Hey! Alex Sons! Hey, andada! 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 Well cut out! Sanchez, Andada! 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 Tem! Perretam! Take a look at that! Alex socha ali O valencezor E ele faz Dois Alex socha Dá pra fazer Vale O Bol O O - O Boa bola! Boa bola! E com o defensor, agora... Boa bola! Vamos lá! Boa bola! Boa bola! Boa bola! A CIDA! A CIDA! A CIDA! A CIDA! Sai! Vibes! Entra! Tiro! Alex Sanchez! Alex Sanchez! Vem! 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 Começou a falta! Está em cima de tudo! Foi! Vantagem! Oh! Bem rei! Alex Sanchez! Vem! Vem! Rebateu! O Cuvera! Chegou ali Pertinho, meu Deus Amém São Paulo 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 Boa bola! Eles estão ganhando. Eles precisam defender bem aqui. Oh, bem-timado! Boa bola! 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 Alexander! E é do São Paulo! Que gole cortou! Me deu! Cortou o gol! São Paulo fez! Eu vou acabando! Boa bola! Esse é o último jogo do jogo. Boa bola! Muito bem! Boa bola! Boa bola! Vamos ver o outro! Eles continuam hammerando a oposição em busca de seus gols. Launched upfield por a keeper. Boa bola! 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 Obrigado.